Eu ainda tenho em mente, verdade e união, sonho com um mundo bem melhor, temos que ser conscientes, são os nossos filhos que irão sofrer. Agora sim, né? Agora vai. Bom, enquanto eles trocam aí, de afinação e de violão, ou de violão com outra afinação, mandem lá seus comentários lá nas nossas redes sociais, CPM22, Instagram, Twitter, também no F Badawi lá, que é o meu. Demorou? Quero saber o que vocês acharam da gente aqui hoje no John Rock. Manda um abraço pro Pão aí, ó, do TT aqui, ó, Pão. Lembrei de você. O Pão tem uma missão amanhã de manhã. Na praia. Vai buscar o Martim. Vai buscar o surfista. Então, galera, essa música que a gente vai tocar agora, pô, é muito especial pra gente aqui, porque faz um tempão que a gente não toca ela. É uma música do Felicidade Instantâneo. E, com isso, tá completando 15 anos esse ano. Assim como a banda, completando 25 anos. É uma ideia do que eu tinha falado, que era uma versão inusitada. É, essa é uma versão inusitada. Pra mim também não muda tanto, né, mas tudo bem. Ficou, ficou um country rock da porra, né. Opa. Essa aqui se chama Crise de Existência. Nunca foi mais do que uma ilusão Promessa sem cumprir Não vou mais me iludir aqui Minha paciência se esgotou Vou procurar por mim Em algum lugar que me perdi Não sei ao certo qual é a direção Começarei pelo meu coração Que um dia já me pertenceu Que um dia já Vivo com a esperança De que um dia eu Consiga me curar Poder amenizar A dor O meu mundo desapareceu Ninguém quer me escutar Nem sinto minha presença Aqui Não sei ao certo qual é a direção Começarei pelo meu coração Que um dia já me pertenceu Que um dia já Já me pertenceu Que um dia já Transmissão ao vivo João Roque e você Na Rádio Roque Legal, hein, cara? Pô, eu vi passando um feno aqui na frente Você vira? De um incêndio eu acho que ficaria orgulhoso De ouvir essa... Não nos comparando, claro, né. Bem de longe, sim Ele ficaria orgulhoso Ficaria orgulhoso pela influência, né, cara? Com certeza nos ajuda a fazer isso nessas horas Opa Agora teremos mais uma, né, do... Obrigado 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 Obrigado.